Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 1.500 pessoas morreram em acidentes de trânsito nos primeiros meses do ano em Belém. Reunião discute o aumento da tarifa de ônibus na capital paraense. Suplementos alimentares devem ser utilizados com precaução. A Academia Paraense de Letras completa 115 anos. E no quadro de economia de hoje vamos saber o melhor modo de economizar para conseguir comprar a casa própria. Hoje é terça-feira, 12 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um levantamento realizado pelo Hospital Metropolitano de Belém sobre acidentes com mortes na capital paraense. A pesquisa revelou que 1.500 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito nos primeiros meses de 2015. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência é referência no tratamento de trauma na região metropolitana de Belém. Dados coletados este ano no hospital apontam que 254 pessoas deram entrada na unidade após serem atropeladas. Os números de acidentes envolvendo veículos relatam que 611 pacientes sofreram colisões e a maioria, 673 casos, tiveram ferimentos em acidentes envolvendo motocicletas. Informações da Secretaria Municipal de Saúde mostram os bairros com maior quantidade de acidentes. Em 2014, o ranking de acidentes foi liderado pelo bairro do Marco, com 109 ocorrências. Em seguida, o bairro da Pedreira, com 66, e o distrito de Coraci, com 52 acidentes registrados. Na contagem também estão os bairros de Valdecães, seguido do bairro do Jurunas, Sacramenta, São Brás, Telégrafo, Marambaia e Cremação. E ainda sob trânsito, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2012, as despesas para tratar pessoas que sofreram acidentes de trânsito custaram 40 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. Nossa equipe de reportagem mostra agora como se configuram esses números no Pará e que tipos de investimentos poderiam ser feitos a partir desses valores. O pequeno Pedro Henrique passou por um acidente de moto. Ele fraturou a perna e, segundo a tia, que é quem o acompanhou em sua recuperação, no Hospital Metropolitano, em Belém, ele sofreu três paradas cardíacas na ocasião do resgate. Ela lamenta a imprudência que causou o acidente. Foi em Santa Maria, foi uma ultrapassagem que o tio fez imprudente, né? Estavam os três na moto sem capacete, o tio faleceu na hora e veio a mãe dele e o bebê para cá, para o Metropolitano. Sofre a criança, o pai da criança também, todo mundo sofre. A maior parte dos acidentes no Pará envolve motocicletas. Acidentes envolvendo motocicletas, nesse período de 2004 e 2011, teve um crescimento aqui no estado do Pará de 2.064%. Isso se deu a vários fatores, por exemplo, a redução do IPI, a facilidade na aquisição da motocicleta, a compreensão de que quem pegava ônibus, passou a andar de motocicleta, vai chegar mais cedo em casa, vai sair mais tarde para trabalhar, porque não vai pegar aquele congestionamento, etc. Só que associado a isso também, veio o vício da imprudência, de não respeitar a sinalização, de exceder na velocidade, de fazer as manobras irregulares, de não usar o capacete. De acordo com levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde em 2011, 3.400 internações no Pará aconteceram por causa de acidentes de trânsito. O custo disso para o Sistema Único de Saúde no estado foi de 3 milhões de reais. O Hospital Metropolitano em Belém é referência em traumatologia e recebe cerca de 650 pacientes por mês. O maior custo que nós temos é com aquele paciente vítima de acidente de moto, porque ele é um paciente politrauma e que tem uma permanência média longa no hospital. Segundo o diretor do Metropolitano, uma pessoa que passa por um acidente de trânsito grave e sofre politrauma, por exemplo, passa no mínimo 15 dias na UTI. Precisa ser medicada com antibióticos que só são administrados no hospital. Pode passar algum tempo respirando com a ajuda de aparelhos. Passa por pelo menos seis especialidades médicas, além do médico intensivista da unidade e precisa geralmente de 36 meses de acompanhamento para a recuperação completa. Os valores dos custos desse tipo de tratamento poderiam ser destinados a investimentos de serviços básicos de saúde, por exemplo. Esse é um dinheiro que poderia ser investido em promoção da saúde, principalmente na saúde básica, que é tão necessário ali para evitar hospitalizações futuras. Também na questão de outras patologias naturais, por exemplo, a cardiologia, o AVC isquêmico. Então são recursos que são tirados dessas áreas, desses investimentos, que são utilizados no trauma, que é um custo que podia ser evitado. E isso só depende da sensibilidade de cada cidadão, cada condutor. Na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, acontecerá em Belém uma audiência pública sobre o Sistema Integrado de Transporte, o BRT. O evento é aberto à comunidade e terá a presença de representantes da CEMOB. Carolina Guimarães tem mais informações. No evento, será levado ao público o projeto de configuração espacial do sistema, também um modelo de controle e um modelo de gestão tarifária. O evento é aberto à população e o objetivo é dar mais transparência ao projeto desde a sua concepção. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E acontece hoje, também aqui em Belém, a procissão das velas, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. A festividade, realizada há 25 anos antes do início da procissão, acontecerá a celebração eucarística, que será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e concelebrada pelos bispos auxiliares da arquidiocese. A caminhada deve começar por volta das sete da noite, saindo da igreja de Nossa Senhora de Fátima, seguindo pelas ruas do entorno da paróquia. Uma reunião do Conselho Municipal de Transportes pode definir o novo valor da tarifa de ônibus em Belém. Existem duas propostas de reajuste e nenhuma delas agradou os usuários do transporte coletivo. Nas ruas e nos coletivos, o clima é de insatisfação com a discussão do aumento. Quando aumenta salário, aumenta vários fatores, ocasiona nisso, aumento da passagem, certo? Eu acho um absurdo, né? Porque o nosso salário é pouco, para a gente aumentar a passagem assim fica difícil. O novo preço da tarifa de ônibus em Belém é discutido pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros e a Superintendência de Mobilidade Urbana. A proposta é reajustar o valor da passagem entre 15% e 12,5%, o que não agrada aos passageiros. Fica indignado, né? A gente quer usar o ônibus e estar em mais condições, ainda bem aumentar a passagem. O preço da tarifa pode chegar a R$ 2,76. Outra proposta é de R$ 2,70. Estes percentuais, se aprovados, vão acrescentar um aumento de 30 a 36 centavos no valor da passagem. Pesquisas do Diese apontam que se o índice inflacionário for considerado, o valor da passagem deveria chegar a, no máximo, R$ 2,60. O teto limite para essa discussão deveria ser R$ 2,65. No ano passado, o reajuste foi de R$ 0,20, baseado na inflação do período. Este ano, o reajuste impactará nas despesas mensais do trabalhador assalariado, que passará a pagar em média de R$ 129 a R$ 132 com o transporte coletivo. Eu tenho uma filha que pega quatro ônibus, aí eu trabalho de embalador, eu tenho que trabalhar para me dar para ela, que estuda lá no Pará, para mim fica ruim. A Universidade do Estado do Pará publicou o edital de projetos de extensão do programa Campus Avançado. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 deste mês. Os professores interessados devem elaborar o projeto no formulário próprio do programa e entregar no prédio da Reitoria, no bairro do Telégrafo, aqui em Belém. A greve dos professores da Rede Estadual do Pará já dura mais de 40 dias. A categoria afirma que o governo não oficializou por escrito as propostas discutidas. Segundo os professores, enquanto não houver essa documentação, a greve será mantida. Hoje foi realizado um ato público na Praça do Operário, em Belém. E após o ato público, os professores saíram encaminhada até o Centro Integrado de Governo. Um curso de redação para o vestibular está com inscrições abertas. Os candidatos devem passar por um exame de seleção, que será realizado no dia 25 de maio, no Campus Básico da UFPA. Serão 35 vagas disponíveis para pessoas que estão cursando o terceiro ano do ensino médio. As aulas serão gratuitas e o projeto é coordenado pela professora doutora em Linguística, Rosa Brasil. As inscrições devem ser feitas na página da internet, Escrita Nota 1000. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santarém, no oeste do Pará, o dia será nublado com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima não passa de 34. Em São Luís, no estado do Maranhão, o dia será encoberto e com chuvas passageiras. A temperatura mínima será de 25 e a máxima 33 graus. E em Juína, no Mato Grosso, o dia será nublado com pancadas de chuva e trovoada a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 19 e a máxima 28 graus. O Inmetro Pará realiza, a partir de hoje, uma operação de verificação nos taxímetros de carros que circulam em Belém. O objetivo é evitar erros na marcação do valor da corrida. Com o aumento aprovado pelo Conselho de Belém, os táxis da capital já estão rodando com o novo valor. Com isso, o Instituto de Metrologia do estado do Pará fará a verificação metrológica em todos os taxímetros do sistema de táxis de Belém para garantir o preço justo para os usuários do serviço. Todos os taxistas da cidade devem procurar no portal de serviço do Inmetro o agendamento para a verificação metrológica dos taxímetros a partir de hoje. Após o agendamento, o taxista receberá um guia de recolhimento da União para pagar a taxa pelo serviço e procurar o Inmetro no DETRAN na data marcada para fazer o procedimento. A aferição é obrigatória. O taxista que não realizar o procedimento pode pagar multa de R$ 100,00 a R$ 1,5 milhão. Em caso de autuação, o taxista terá até 10 dias para apresentar defesa ao Inmetro. Os veículos inspecionados receberão o selo do Inmetro e um lacre amarelo proibindo o acesso à regulagem do aparelho. No último final de semana, a Polícia Rodoviária Federal abordou em uma caminhonete em Altamira, no sudoeste do Pará, o fazendeiro Vitamiro Bastos de Moura, que em 2013 foi condenado a 30 anos de prisão em regime semiaberto por ser o mandante da missionária americana Dorothy Steng. Os policiais encontraram uma pistola 9mm de uso exclusivo do Exército. Também haviam duas mulheres e um funcionário dele. O fazendeiro e as duas mulheres foram liberados após alegarem que a arma seria do funcionário que ficou preso na sede da Polícia Federal em Altamira. E você acompanha ainda nesta edição. Suplementos alimentares devem ser utilizados com precaução. A Academia Paranense de Letras completa 115 anos. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. Suplementos à base de vitaminas e minerais são frequentes e são frequentemente recomendados para quem deseja ter uma vida mais saudável. Mas é importante ter alguns cuidados antes de decidir utilizar esses produtos. Os suplementos alimentares normalmente fornecem vitaminas, minerais, proteínas ou outros nutrientes. Mas para tomá-los é importante fazer alguns exames para saber qual a necessidade do organismo. Suplementos alimentares são todas aquelas substâncias farmacêuticas ricas em vitaminas e minerais que algumas pessoas precisam tomar quando elas têm algum tipo de carência. E o ideal seria que você passasse por um médico, por um nutricionista, para detectar quais são as suas deficiências e a gente fazer a suplementação somente para as suas deficiências. É importante ter em mente que os suplementos não substituem uma série de alimentos necessários para uma dieta saudável, mas podem complementar a alimentação quando necessários. A gente só suplementa se a gente não conseguir aquela quantidade de vitaminas e minerais pela alimentação. O primeiro passo é cuidar da alimentação e, se for necessário, suplementar. Os suplementos alimentares são usados por muitos praticantes de atividade física, mas não devem ser consumidos aleatoriamente. Algumas pessoas utilizam para acelerar o metabolismo, para ter mais energia em disposição para ir para a academia, mas até esses suplementos têm algumas contraindicações. Então, não são todas as pessoas que podem, por exemplo, tomar termogênicos, não são todas as pessoas que podem se implementar com proteína. Então, depende de cada caso. A gente precisa analisar realmente cada paciente, ver o histórico dele para depois conseguir encaixar se for necessário. O suplemento é vantagem no complemento da alimentação ser usado de forma correta, mas o uso indevido pode trazer complicações à saúde. Às vezes, a pessoa já tem, por exemplo, uma quantidade ideal que ela consome de cálcio pela alimentação. E quando ela consome mais suplementos que sejam ricos em cálcio, esse excesso de cálcio, ele pode, por exemplo, trazer um risco cardiovascular maior, principalmente se a proporção de cálcio e magnésio não estiver adequada. Isso a gente consegue descobrir somente com exames. Então, fazer suplementação de qualquer jeito pode trazer prejuízos seríssimos. Minha dica de hoje, vou falar a respeito da hipertensão arterial, que significa a elevação da pressão no sangue, né? A hipertensão hoje, ela significa um grave risco de saúde para a população, tanto jovem quanto idosa. Em decorrência dessa hipertensão ser silenciosa e prejudicar os rins e levar muito dos nossos pacientes a um quadro de insuficiência renal que levaria a hemodiálise e até um transplante renal. Por isso, se for necessário, aferir ou medir a pressão duas a três vezes ao ano e caso ela esteja levada em torno de 12 por 8, você já tem que ser um alerta para retornar os seus hábitos mais saudáveis, como diminuição do sal, evitar gorduras e frituras, associar ao exercício físico e sempre sob orientação de um profissional especializado. Essa é a minha dica para hoje. Dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará apontam que 2.934.000 eleitores tiveram o título cancelado em Belterra, Mojuí dos Campos e Santarém, no oeste do Pará. São pessoas que não votaram nas três últimas eleições, não justificaram a ausência e nem pagaram a multa. Quem tem o título cancelado pode ficar impedido de retirar passaporte ou carteira de identidade, receber salários de emprego público e de obter alguns tipos de empréstimos. Os eleitores devem procurar os cartórios eleitorais da sua região para regularizar a situação. Trabalhadores diaristas, assim como outros profissionais, também podem se cadastrar na Previdência Social como empreendedores individuais. Saiba quais os direitos dessa categoria. A mudança trará benefícios porque antes, como contribuintes individuais, o valor pago era de R$ 86,68. Agora, como empreendedora individual, o valor passou a ser R$ 39,40, o que significa 5% do salário mínimo. As diaristas terão direito aos mesmos benefícios, mas pagando menos. Os direitos adquiridos são salário e maternidade, auxílio-doença, pensão por morte para os seus dependentes. Além disso, terão o direito de se aposentar aos 60 anos. Outros profissionais podem se cadastrar como empreendedor individual através do site da Previdência, www.previdência.gov.br. Basta ver a listagem completa no portal do empreendedor. Moradores do bairro São Domingos, em Altamira, no sudoeste do Pará, realizaram um protesto reivindicando melhorias nas vias públicas do bairro. A Prefeitura de Altamira informou que o secretário de obras do município negociou com manifestantes no local e ordenou o início de obras na comunidade. O protesto bloqueou por cerca de cinco horas a passagem de veículos na rodovia Ernesto Ascioli. E agora vamos falar de economia. Neste mês de abril, as taxas de juros de cartões de crédito e cheque especial sofreram aumento. Segundo pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, neste mês de abril, a taxa de juros do cartão de crédito subiu de 12% para 12,14%, o que expressa um aumento de 296 ao ano. Essa taxa é a mais alta desde 1999, na última crise que o país passou. Para pesquisadores, o aumento se deu por conta do quadro econômico que o país se encontra. Além do cartão de crédito, os cheques especiais também tiveram aumento de 9,74% nos juros, sendo o maior desde junho de 2003, quando ficou em 9,79%. E ainda falando de economia, o tema do nosso quadro de hoje é a compra da casa própria, que é o principal objetivo de um terço da população brasileira. Vamos saber qual é o melhor modo de economizar para conseguir um imóvel. Também vamos saber como funciona o financiamento. Pedro, qual é o melhor momento para se pensar em adquirir a casa própria? Olha, começar a pensar, acho que no momento que a pessoa tem uma renda que ela pode dispor de uma quantia pequena todo mês para poupar, para no futuro comprar uma casa própria, esse já é o momento. Então, ela já pode começar a pensar, mas não tomar a decisão. Por quê? Porque geralmente aos 20 e poucos anos a pessoa já consegue guardar um dinheiro, por menor que seja, mas consegue já fazer uma pequena poupança pensando no futuro comprar uma casa própria. Depois lá pelos 30, 35 anos, que a pessoa muitas vezes já casou, a vida profissional, claro que não está definida, que a gente muda a cada tempo, pode ter variações, mas já tomou um rumo, que você já tem uma noção do que vai fazer, se vai permanecer na mesma cidade, aí sim é o momento para sentar e definir. Ok, vou comprar uma casa, se já tiver casado, o casal sentar e definir, e definir qual é a necessidade. Muitas vezes, alguns casais, que era a história de quem casa quer casa, já pensa casar e já dar entrada no imóvel. Isso é arriscado, porque muitas vezes o casal, por não ter condições de comprar um apartamento, digamos, um pouco maior, compra um apartamento pequeno, que é o que cabe no bolso. O que é que acontece? Vem um filho, dois filhos, e se aquele financiamento foi feito no longo prazo, vamos dizer, em 20 anos, eles têm um problema na mão, que é difícil você revender um imóvel que está financiado. Não é impossível nem ilegal, mas é difícil. Então, esse casal corre esse risco. Ou, muitas vezes, já pensando nos filhos que virão num futuro distante ainda, já compram uma casa maior, ou um apartamento, financiam e começam a ter problema financeiro. Por quê? Porque aquilo é mais do que eles poderiam. Então, o ideal é, começou a ter condições de guardar dinheiro, começa a guardar. A vida definiu um pouquinho mais? Por mais que você pague aluguel um tempo, aluguel é ruim, mas às vezes é a solução, aí você passa adiante. Se puder comprar logo depois de casar, dando uma entrada e financiando num prazo curto, vamos dizer, 10 anos, aí tudo bem. Casar, financiar um apartamento pequeno para pagar em 20 ou 25 anos, aí é complicado. Algumas pessoas acham que, por exemplo, pagar um aluguel, em vez de pagar uma prestação de uma casa própria, pode ser um desperdício de dinheiro. Nesse caso, não seria, não é, Pedro? Não, não seria se for pensado, como parte de uma estratégia financeira. Se você vai morar de aluguel, como a gente diz, vai pagar um aluguel e poupar um dinheiro para dar entrada no imóvel, você não pode alugar uma casa ou um apartamento no padrão que você sonha comprar um lá na frente. Você tem que reduzir e ir para o mais modesto possível para que você guarde. Porque, de fato, o aluguel é um dinheiro que você joga fora. Isso é claro, ninguém tem dúvida disso daí. Mas, às vezes, é necessário para que você faça uma compra melhor. Só que se você sonha, vamos dizer, com um apartamento, com um prédio com playground, com todas aquelas facilidades que tem hoje, você não vai alugar um apartamento nesse padrão. Porque, provavelmente, o aluguel vai comer o dinheiro do aluguel e da poupança para dar entrada lá na frente. Aí você tem que realmente apertar o cinto e usar o aluguel como uma ferramenta da sua estratégia, não como uma solução. Agora, a maioria da população, geralmente, não tem condições financeiras de pagar um aluguel e ainda pagar a prestação de um apartamento ou de uma casa. Comprar um terreno e juntar um dinheiro para construir um imóvel, pode ser uma opção mais vantajosa, mais barata ou não? Olha, eu vejo aí dois problemas. Um, é as pessoas tentarem fazer a obra por conta própria e acabarem gastando mais. Quem não é engenheiro, quem não é arquiteto, tende a gastar o dinheiro mal. Bom, você não conhece, não é daquele metido, não é daquele ramo. E o outro problema é a pessoa tentando gastar por conta, fazer ali para economizar, fazer uma obra insegura. E, às vezes, até não é que vai cair a casa, que pode acontecer, mas que fique um imóvel ruim para você habitar com a sua família, ser um imóvel problemático. Dependendo da situação, se você tiver dinheiro, um engenheiro de confiança que apresente um projeto, uma estimativa de custo e um contrato definido, pode ser mais vantagem. Mas isso eu tenho visto pouco acontecer. Uma boa opção é quando a pessoa encontra um apartamento, por exemplo, vamos falar de apartamento que é o mais comum. de 10 a 15 anos de entregue, o imóvel, ou seja, tudo que tinha que dar de problema da construção já deu, já foi resolvido. Aqueles serviços que a construtora não entrega junto com o imóvel, o condomínio já equipou. O imóvel em si, o apartamento, provavelmente já tem benfeitorias e o preço caiu, porque ele não é mais um apartamento novo. Esses, geralmente, são os melhores negócios que você encontra. Isso não quer dizer que você não vai encontrar um apartamento até mais antigo, você tem que ter mais cuidado com as condições do prédio, mas às vezes até apartamentos de 3 quartos, muito bons em prédios, que tem um pouco menos de serviços, até porque são mais antigos, mais baratos do que apartamentos mínimos em prédios que estão sendo construídos agora. Agora, existem outras formas de comprar, além do financiamento, tem um consórcio imobiliário. Eu queria que você falasse dessas diversas possibilidades. Tem várias opções. Tem aquela, claro, poucos têm, mas quem puder comprar à vista é sempre o melhor. Quem tem o dinheiro guardado, dinheiro no FGTS, que somando dê para comprar à vista, ótimo, melhor alternativa. No financiamento, você pode financiar pelo sistema financeiro da habitação, que é aquele que a gente usa o dinheiro do FGTS e que é o próprio dinheiro do FGTS que financia. Ele tem limite, geralmente é a melhor taxa de juros, hoje está por volta de 8%, 8,5%, 8,3%. Os bancos públicos oferecem as melhores linhas e ele tem só uma dificuldade maior, é o limite. Brasília, São Paulo e Rio é 750 mil reais o valor máximo do imóvel. No resto do Brasil todo, 650. Mas você compra muita coisa boa dentro desse valor, até mais se for usado o imóvel. A outra forma é o sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Não tem limite. O que vai definir é a instituição financeira que concedeu o crédito, só que é mais caro. Até 650 mil ou 700, 750 mil se for São Paulo, Rio ou Brasília, tem que ficar em até 12%, o máximo anual de juros. Se ultrapassar esse valor, pode passar também os 12%, aí já encarece bastante. Outra alternativa é o consórcio, como você falou, tomando sempre o seguinte cuidado. O consórcio, você não pode usar uma carta de crédito ao mesmo tempo que financia por um banco. Ou é banco ou é consórcio. O consórcio não tem juros, tem a taxa de administração, uma excelente vantagem. E por fim, o que eu acho muito menos recomendável, não é uma opção, a meu ver, prioritária, é quando a pessoa está comprando apartamento na planta ou que acabou de ser construído, financiar direto com a construtora. Isso envolve alguns riscos, é negociável, mas envolve alguns riscos, como, por exemplo, você quitar, mas aquele bem estar dado como hipoteca a um banco, a construtora quebrar e o banco buscar o imóvel. Isso não quer dizer que vá acontecer necessariamente desta forma se a construtora quebrar, mas é um... você tem que ter mais cuidados para se proteger. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Eu acho que seria a última alternativa de todas. Primeiro, sistema financeiro, depois o consórcio, depois o sistema brasileiro de poupança de empréstimo. São as melhores opções. A partir de amanhã, um novo equipamento médico passará a ser utilizado na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Belém, para detecção de fibrose no fígado em pacientes com hepatite B e C. O equipamento dispensa procedimento cirúrgico e possibilita ao médico a obtenção do resultado. Em 10 minutos, Carolina Guimarães tem mais informações. O aparelho será entregue no dia 13 de maio, às 9 horas da manhã. O exame funcionará na Santa Casa de Misericórdia, a primeira unidade da Amazônia a realizar esse tipo de exame de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Além do Pará, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro também oferecem o exame pela rede pública de saúde. Nos hospitais particulares, esse exame sai em torno de 3 mil reais. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Mais de 200 pessoas podem ter passaporte cancelado no Amazonas, segundo a Polícia Federal. Os requerentes precisam retirar o documento na sede do órgão em Manaus. A validade do passaporte é de 90 dias, a contar da data de expedição. A Polícia Federal do Amazonas aguarda que mais de 200 pessoas façam a retirada do documento na sede da superintendência do órgão em Manaus. Os solicitantes podem ter o documento invalidado, caso o procedimento não seja feito dentro do tempo estipulado. Caso sejam invalidados e recolhidos, não será possível receber este passaporte. O requerente terá que retirar outro documento. A entrega do passaporte é feita na sede da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, de segunda a sexta-feira, nos horários de 8 da manhã ao meio-dia e das 13 às 17 horas. A Academia Paraense de Letras completou 115 anos de história. Conheça nesta reportagem um pouco da trajetória dessa instituição que reúne os guardiões oficiais da memória literária do Pará. Nas paredes, o rosto e o nome dos muitos que presidiram essa casa. Homens que contaram histórias, disseminaram conhecimento e contribuíram para a produção cultural do Estado. Todos eles e os muitos imortais que por aqui passaram, deixaram um pouco de si e somaram, para dar vida à Academia Paraense de Letras, que já possui 115 anos de história. O fundador da Academia era o historiador Domingos Antônio Raiol, o barão de Guajará. E a reunião foi presidida pelo governador de então, José Paz de Carvalho. Foi uma festa belíssima em que os homens compareceram de casacas, senhoras com vestidos longos. E houve realmente uma frequência excepcional para esse momento. Juntamente com a Academia Paraense de Letras, também foi criada, na mesma data, pelo mesmo Domingos Antônio Raiol, o Instituto Histórico Geográfico do Pará. Então, essas duas entidades que até hoje perduram fazendo cultura no Estado do Pará, foram irmãs na sua fundação. E até hoje nós temos uma cooperação muito grande entre as duas entidades. São muitas as contribuições da Academia Paraense de Letras para a sociedade. O espaço é referência em educação e cultura. E o melhor, é aberto a todos os interessados. Nós temos vários programas e projetos em execução já há algum tempo e que damos suporte justamente da Academia poder, através dele, fazer a difusão cultural no Estado do Pará. Porque nós somos realmente o órgão gerador da cultura do Estado. E um deles, que é um dos mais importantes, são justamente os concursos literários. Nós temos concurso para cada modalidade literária, com premiações específicas. Temos ainda a Semana Literária, que é uma semana que nós destacamos dentro da nossa programação anual, em que são feitas palestras, ciclos de discussões literárias. E são frequentadas pelas pessoas interessadas em literatura e também pelos estudantes da rede de ensino estadual, municipal. Nós temos ainda uma permanente ligação com as escolas públicas, que vêm aqui assistir nossas reuniões. Depois de quando o nosso auditório aqui fica lotado de crianças e é realmente uma maravilha a gente ver o interesse que as crianças têm pelos assuntos literários. E eles fazem perguntas realmente que deixam a nós uma vontade cada vez maior de recebê-los. É realmente um momento muito agradável para nós acadêmicos esse encontro com a infância e com a juventude. Mais de um século de fundação, mais de 100 anos de produção e difusão de conhecimento, 115 anos a serviço da sociedade e da imortalidade do saber. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionnazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!